Nós estamos acompanhando ainda a apreciação da mini reforma eleitoral, agora o deputado Índio da Costa fala sobre mais um destaque que os deputados vão apreciar aqui. Esse destaque, ele retoma o projeto de lei que a Câmara dos Deputados aprovou antes de ir para o Senado, garantindo que na coligação majoritária conte como tempo de televisão os seis partidos com maior tempo para a majoritária. E na proporcional fica o tempo do conjunto de força dos parlamentares, quer dizer, se tem dez partidos coligados, seis partidos com maior tempo de televisão vão contabilizar para efeito da candidatura majoritária. Se, e na proporcional não, aí serão os dez partidos que vão contabilizar, é tempo integral. O texto que veio do Senado, ele colocou tão e somente o tempo de televisão do presidente da república e do vice-presidente, do governador e do vice-governador, do prefeito e do vice-prefeito. Nesse caso, seriam, ou seria o tempo concentrado de dois partidos do máximo. Esse destaque, ele garante com que a gente retome o projeto de lei como ele foi aprovado aqui na Câmara, com os seis. A outra hipótese que foi, inclusive o destaque do PSDB, é uma hipótese que a gente também estaria de acordo, mas a votação aqui na Câmara ficou nessa ordem, primeiro dessa coligação dos seis, para depois se votar ou não a coligação de presidente e vice-presidente que só de dois partidos no máximo. Qual é a intenção do que a lei aprovou aqui? A Câmara de Deputados aprovou nesse projeto. Foi a intenção de acabar com a negociação com aqueles partidos que têm dois, três deputados e que acabam exigindo estrutura para a campanha eleitoral. A gente sabe como funciona. A intenção é baratear a campanha eleitoral. E aí sim, cada um vai com a sua força, parte para a campanha eleitoral e ao invés daqueles que têm estrutura de governo poderem agregar uma série de partidozinhos, você prioriza a coligação com os partidos que têm maior força. Na realidade, isso caminha na direção do fortalecimento partidário. Essa foi a intenção do PSD de fazer esse destaque para garantir o texto originário, votado e aprovado aqui na Câmara dos Deputados. Muito obrigado, Sr. Presidente.